da literatura, ou as questões, no caso do seu, de programação, ou não sei como chamar, aqueles seus exercícios ali, que você fala que são tipo um hobby, alguma coisa assim. Sempre isso, ou seja, a gente vai como que aparando as arestas da vivência, do que a gente acha, e crescendo a partir dessa vivência, e isso se reflete, ou deve se refletir, na sua obra, naquilo que você escreve. Você, eu digo. Você é a pessoa que escreve. Essa questão, esse princípio de escrever a partir de uma frase verdadeira, é tão impressionante que depois, lendo um outro livro, do Humberto Eco, que fala também sobre a experiência do romancista, eu vi que ele usa uma outra, um outro princípio, o princípio da imagem, que nada mais é, se a gente for analisar, é nada mais do que também uma frase verdadeira. O princípio da imagem dele, ele dá, por exemplo, para um determinado livro, que ele partiu ali, para escrever o romance, que é um grande romance, um romance de sucesso, um romance longo, O Nome da Rosa, a partir de simplesmente uma imagem, uma imagem de um monge sendo envenenado, né? A partir disso, ele construiu o romance dele. Isso tem tudo a ver com a frase verdadeira, né? Isso tem tudo a ver com aquele fluxo, né? Que a partir do momento que você tenha uma imagem, no caso dele, no caso dele, ele, o livro é, em determinado momento ocorre, né? Na abadia, salvo erro, um crime, esse crime em que um monge aparece envenenado, né? E essa imagem, que parece que era uma foto, alguma coisa assim, não sei se é uma foto, um desenho, não sei o quê, a partir do qual ele fez todo o resto, é uma frase verdadeira. Não deixa de ser. Por quê? O que é a frase? O que é uma frase verdadeira? Se você não vai estar falando a verdade, por exemplo, na ficção, você, em tese, não está falando uma frase verdadeira. Pois se a frase é ficcional, e nós também conversamos sobre isso, lembra? Se não é a verdade, não é verdadeira? Não, é verdadeira, é claro que é. No sentido de que é uma verdade que tem a ver com aquele mundo que você está construindo, com aquele personagem que você está construindo. Não é por isso, como eu falei ali também do Sheik, né? A frase verdadeira do Sheik é aquela frase ali, aquele monólogo interior dele, que ele está falando, né? Sobre mim, do cuidador ridículo e tal. É verdade, é verdade para o personagem Sheik. Não é uma coisa aleatória que alguém estudou e depois colocou na boca do cachorro. Então, no mundo dele, do Humberto Eco, essa imagem do cara sendo envenenado, tinha, sim, todo um contexto de verdade, a verdade do personagem, dos personagens, na verdade, que o principal vai ser o Sean Connery no filme, né? E que, para mim, é a imagem que eu tenho, porque eu não li, ou pelo menos não li como eu gostaria, talvez, de ter lido o romance escrito. Então, aquela imagem do monge envenenado é a frase verdadeira, é o fluxo inicial do Juan Rufo, a partir do qual tudo é a minha primeira frase lá, que eu acabei de falar, né? Diante do postal de Cléber, no delírio de ter a cidade, talará. E é bacana, sabe? Como todas essas coisas se entrelaçam. Então, a partir do momento que você percebe isso, fica bacana você fazer as coisas, fica muito mais verdadeiro, né? Você escrever, porque, não importa que seja ficção, mas aquilo vai se cristalizando como uma verdade em sua vida. Agora você vê, por exemplo, se a gente pega a jornada do herói, que tem a ver lá com a coisa dos mitos, das lendas, e que hoje em dia é uma coisa quase que aceita, quase não aceita consensualmente por todo mundo, né? Que a jornada do herói, ela está presente em qualquer bom livro, em qualquer bom filme, por mais diferentes que sejam os enredos, né? Que é o crescimento interior do personagem, aquela jornada do desespero até a esperança, da estupidez à sabedoria, e todo esse tipo de coisa, isso vai se cristalizando de uma forma mais verdadeira. O que antes era só uma teoria, né? Uma teoria que a gente leu em algum lugar e tenta adaptar, às vezes forçadamente, para algo que a gente queira que siga aquele padrão, de repente passa a fluir naturalmente. E quando você vai olhar, quando eu revisando o livro, eu olho e sim, esses estágios da jornada do herói estão ali no meu próprio livro sem que eu tivesse feito qualquer tipo de esforço para que estivesse lá. outra questão que foi inclusive também parte da minha conversa ontem com a Vânia e que também tem a ver com o livro e também tem a ver com o filme que a gente estava vendo, foi a a questão da da subsistência, né, que como a gente falou, será que em algum momento acaba se misturando, né, a subsistência com com a vocação, né, e a gente fazer o que gosta acaba sim sendo trazendo lucro, trazendo um tipo de ganho, um tipo de renda e esse é um 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 problema, vamos dizer, essencial que rola aí nos escritos mais importantes sobre sobre literatura e eu acredito que seja aplicável também a outras a outras atividades, que é a questão do Hilke, do poeta, né, Hilke, quando ele diz nas cartas dele, cartas a um jovem poeta que é quando o rapaz pergunta para ele se o que ele achou de uma determinada poesia que ele mandou e ele diz como assim você pergunta para mim o que eu achei não importa o que eu achei na medida em que o que está em questão é o que você está achando o que está em questão é o que você está tentando expressar eu já adaptando posso dizer o que está em questão é o que também nós conversamos sobre a fidelidade do texto dele aquilo que ele é a coerência do texto dele do escrito dele coerência do texto com o que ele é e nesse sentido não tem o menor cabimento de fato analisar as coisas no sentido de bom ou mal para uma terceira pessoa o que pode acontecer e acontece é que você expressa aquilo de uma maneira coerente e de uma maneira de qualidade e primeiro satisfaz a você mesmo satisfaz aquela ideia que você tentou expressar que nada mais é da expressão de alguma coisa sua interior mesmo independente se você viveu ou não viveu não é essa questão é aquilo que também nós conversamos sobre a primeira parte lá do livro que foi autobiográfica e nem por isso é melhor do que a parte final que não é autobiográfica e que eu espero esteja expressando aquilo em que eu acredito isso isso tem nesse livro seria um livro bom de vocês lerem cartas eu acho que seria o que o primeiro cartas é um jovem poeta do rio que seria o primeiro porque o ron rufo já é uma coisa posterior o ron rufo é muito profundo tanto o texto de ficção dele o pedro páramo como aquelas cartas que eu te disse que ele manda para clara a namorada que depois se tornará esposa e que é aquele que eu falei sabe deus quantas páginas que ele condensa em cerca de 100 basicamente quando ele fala isso que a pessoa tem que consultar a si mesma na sua solidão que é a conversa que eu estava tendo com ela que eu falei que não há escritor não dá para ser escritor sem viver uma vida de pelo menos alguma reclusão não dá para viver uma vida socialmente muito ativa muito cheia de reuniões muito cheia de coisa e embora tenha sim o seu lugar na vida inclusive na vida dos escritores mas não dá sem um pouco de reclusão de uma reclusão essencial não dá para escrever e é isso a a frase verdadeira digamos do livro desse livro do rio que o cartazão jovem poeta ele parte desse princípio você quer saber alguma coisa quer saber se a poesia que você escreveu está boa consulta você mesmo na solidão tenta ver o que você diante dos dramas da vida diante das dificuldades sozinho como você está trabalhando isso sozinho basicamente é isso que ele diz no primeiro capítulo do livro desse né por fim a a parte que eu tenho visto também aqui agora como é importante tudo isso eu estou vendo a partir de nossa conversa você vê como foi importante abriu todo todo esse leque de coisas em relação a revisão que eu estou fazendo né que que vai ser o os originais que eu atualizar os próximos e vou te mandar e que essa essa questão é o foco essa questão é o foco foco narrativo e termina por ser isso tanto na parte do conteúdo quanto da forma também se você escolhe e eu tenho estou diante aqui do meu próprio texto se você escolhe uma terceira pessoa que em tese você vai escrever abarcando a vida quase que como se fosse Deus na narrativa terceira pessoa onisciente que na verdade não existe né que de uma forma ou de outra a narrativa está sempre restrita a uma visão determinada das coisas ou é a primeira pessoa mesmo né no dia tal eu fiz isso e aconteceu aquilo ou é uma terceira pessoa que está lá terceira pessoa mas está falseando uma primeira pessoa contando uma experiência sobre sobre o prisma de si mesmo mas está lá como se fosse uma terceira pessoa isso é importante mas isso termina por ser só um detalhe na verdade tudo passa a ser um detalhe quando você consegue ter a frase verdadeira quando você consegue fazer escrever uma obra inteira e de novo isso vale para a literatura e com certeza vale para outras atividades a partir de uma imagem verdadeira onde você deixa fluir quase que sua vida e esse fluir da vida ainda não é a arte ainda não é a literatura mas é de onde digamos a matéria prima de onde você vai construir aquele seu mundo em que os personagens vão falar com as vozes deles mesmo não é você usando seus personagens como um ventrílogo não não é a sua voz através dos personagens é a voz dos personagens mesmo nossa quase uma hora né de áudio então outras outras oportunidades virão e a gente vai voltar a conversar basicamente eu só queria falar mesmo em relação àquela passagem que eu vi aqui eu fiquei num primeiro momento quase chocado né com a a força né a força nos dois sentidos daquele diálogo ali que eu menciono e como tem a ver com aquilo que você falou você falou ah isso eu falei né que as eu tinha retirado ali colocado o vídeo como privado vídeos vídeos que tinham né coisas que não pareciam assim o que você chamou não eram necessários acho que foi isso que você falou né se tirar vai fazer alguma falta alguma coisa assim né então foi pra isso basicamente que eu comecei o áudio no fim quase uma hora aqui foi longe né então é isso Nick eu tenho mais a falar com você sobre sobre outras coisas não mas eu vou deixar por enquanto já já me prolonguei demais né fica com Deus uma lembrança carinhosa pra pra vocês e vamos em frente né